Pai, minha tristeza E diz a ela que, sem ela não pode ser Diz que não abresse, que ela regresse Porque não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza Eu sou tristeza e a maior carne É que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois sabe nos peixinhos a nadar no mar Busque aos peixinhos que darem na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de ser melhor de abraços Apertado assim, calado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos Sempre é fim E pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim E pra acabar com esse negócio de você Apertado assim, calado assim E pra acabar com esse negócio de você Que coisa linda, que coisa louca Pois ame nos peixinhos a andar no mar Busquei os peixinhos que vai na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços vão te ser milhões de abraços Aperta assim, calado assim, calado assim O abraço sem beijinhos, sem carinhos, sem perfil Que pra acabar promessa, gosto de você, hoje em dia O amor de chato sempre, gosto de você, viver assim Não quero mais de sempre, gosto de você, viver sem mim Não quero mais de sempre, gosto de você, viver sem mim Não quero mais de sempre, gosto de você, viver sem mim